Ela não quer playboy, só quer mafioso Se nela vai anar, corrente de ouro E se alguém perguntar, o que que aconteceu? A famosinha apaixonou o pichadão que nem eu Ela não quer playboy, só quer mafioso Se nela vai anar, corrente de ouro Se alguém perguntar, o que que aconteceu? A famosinha apaixonou o pichadão que nem eu Ela não quer playboy, só quer mafioso Se nela vai anar, corrente de ouro E se alguém perguntar, o que que aconteceu? A famazinha passa no novo, que chate é o que nem eu Eu devido em dia, que hoje nós fecha os camarote Nós pagava esses nomes que tiram os garote Vai ver se a tapa da maroc que te dá banho de cirota Quem joga contra leva gol de time forte Com a soja, descorte, com as calças pudeira Com o bote, com o bote, faz o meu avaleira Se ela me chama, pula com o norte, vou na minha panadeira E quando ela fala que não quer dormir, vai amanhecer na madeira Ela não quer playboy, só quer mafioso Chinela, vaiana, corrente de ouro E se alguém perguntar, o que que aconteceu? A famazinha apaixonou, pichadão que nem eu Ela não quer playboy, só quer mafioso Chinela, vaiana, corrente de ouro E se alguém perguntar, o que que aconteceu? A famazinha apaixonou, pichadão que nem eu Ela não quer playboy, só quer mafioso Chinela, vaiana, corrente de ouro E se alguém perguntar, o que que aconteceu? A famazinha apaixonou, pichadão que nem eu Cheiro de vida, de agitante, nós fecha os camarote Mas pra gavir seus nomes que te nos decora Vai dar essa etapa da Maró que te dá banho de ciroc Quem joga contra leva gol de time forte Pessoja, discote, descalça, pudeira O que não gosta, é um bigote, mas é o meu valeira Se ela me chama, pula no norte, vou na minha padangueira E quando ela fala que não quer dormir, vai amanhecer na madrinha